Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês aqui, tô no caminho da roça Como vocês já acompanharam aí outras vezes aí no meu canal, beleza? E é isso aí, tô aqui com a minha Burgman ano 2008, né? A versão carburada, né? Da Burgman, né? Porque tem a versão injetada também, né? Se vocês sabem, né? E é isso aí, tava vindo pra cá pensando, né cara? Falaram, vou gravar um vídeo aqui E vou trocar uma ideia com a rapaziada aqui a respeito do seguro Seguro pra motinha, né cara? Assim, eu vou falar pra você, às vezes a sua moto, ela não é visada pra roubo nem nada Não tem perigo de você roubar Mas é o seguinte, se você faz um seguro completo aí, tipo um seguro da Porto Seguro, por exemplo Tô dando assim, é... Ou se, tô falando assim só, tá ligado? Porque Porto Seguro, Bradesco, Itaú, assim Vai ser quase os mesmos preços E vai ser quase, tipo assim, os mesmos tipos de... Do que você vai ter, dos direitos e tal, guincho, essas coisaiadas tudo aí Né? Borracheiro e tal Então é o seguinte, o que eu vou falar, né cara? Pra minha moto, né cara? A minha moto, ela não tem seguro Né? A Burgman aqui, a minha, não tem seguro, tá ligado? Só que eu tive uma Honda Lead E eu vendi pra uma amiga minha Né? E na Honda Lead, tipo assim, foi a primeira moto dela, tá ligado? Ela nunca teve uma moto, né cara? Então, ela achou assim É... Importante ela fazer um seguro pra motinha Né? Pra ela ter mais segurança, coisa e tal Porque essa é a primeira moto dela Né? Então ela fez o seguro pra moto dela E se eu não me engano, ela fez da Porto Seguro A moto dela, tá ligado? E... O seguro dela ficou mais ou menos uns 900 reais Né, meu? 900 reais ficou o seguro dela Seguro completo, cara Galera, tá meio chovendo aí Eu vou tá passando a mão na lente aqui, tá bom? Mas eu vou continuar falando pra vocês aí É... Sobre isso aí, sobre o seguro aí Então, ela tinha uma Honda Lead Se eu não me engano, em 2010 Né? Que eu tinha, eu vendi pra ela, tá ligado? E... Ficou na faixa de uns 900 reais O seguro dela Né? Eu acho que parcelado Não era nem a vista, né? Porque a vista geralmente fica mais barata Então... 900 contos O que que tinha no seguro dela? Tinha o seguro completo Né? Contra batida Contra qualquer coisa Colisão Contra roubo Furto É... No seguro dela Tinha direito também É... A guincho Não sei se é 500km Né? Eu acho que é 500km Que é da Porto Seguro É 500km Tinha direito a guincho Se caso a moto dela parasse em algum lugar Ela fosse viajar Tá? Parou a moto Né? Ela contratava um guincho Né? Tanto que a moto dela uma vez Não sei se... Se arreou a bateria Arreou a bateria da moto Então ela pegou e ligou pro guincho Ligou pro guincho Pra Porto Seguro Os caras foram com o guincho Na casa dela E levaram a moto dela na Honda Só pra você ter uma ideia Levaram e não cobrou nada É tudo já incluso no... No seguro Né? Não tinha como ela levar na Honda Pra ver Pra... No mecânico pra arrumar Então O guincho foi Pegou a moto dela E levou pra ela Levou a moto pra ela Né? Então já é uma vantagem Se caso você vai Eu tô aqui no meio do nada Fura o pneu da minha moto Eu ligo lá pra ele Eles mandam um guincho aqui E tem borracheiro também Borracheiro vem E... Remendo o pneu da minha moto E tal Né, cara? Você tem vários tipos de... De benefício Entendeu? Então às vezes Pra você Não é porque vai roubar a sua moto Assim e tal Mas é que vai valer a pena Entendeu? Na situação dessa Você não tem o que fazer Na situação dessa Vai ficar na mão Né, meu? Eu já carrego Hoje aqui não tô não Mas eu carregava Sempre reparador de pneu Né? Macarrãozinho pra mim reparar o pneu Né? Eu tinha as coisas Caso furasse o pneu da minha moto Eu arrumava Tanto que já aconteceu isso comigo E eu já arrumei Tem vídeo no canal aí Mostrando aí Né? Então é isso aí, pessoal É uma coisa boa Assim, sabe? Se for de benefício pra você É bom Ou se tá nesse caso Quando você devolver a sua moto Né, cara? Deus queira que não Mas o que acontece? Você vai estar seguro Né? Você vai estar seguro E O seguro vai pagar outra moto Pra você Entendeu? Então é isso aí O seguro dela Da Honda Lead Ficou 900 reais Eu acredito que a Burgman Vai ficar nessa faixa também Não vai passar muito disso Tem um amigo meu Que ele fez seguro Completo também A dele é uma Titan Titan 160 É a mais completa que tem Da Honda 2017, eu acho Ele que afrou zerar da moto O valor do seguro dele Era isso aí também Mil reais O seguro completo O porto seguro Né? Então às vezes não vai pesar pra você Às vezes até compensa Né? E é isso aí, galera Essa daí foi uma Uma coisa que eu Que eu tive assim Uma notícia aí e tal Espero que tenha ajudado você aí Tirado suas dúvidas Aumentado também a sua visão Assim, né? Sobre isso aí Beleza? Então é isso aí Deus abençoe você Você que tá chegando aí Deixa aquele joinha Deixa um like pra nós Se inscreve no canal Você que não for inscrito Tá bom? Qualquer dúvida Qualquer pergunta Deixa no comentário aí Que eu vou estar Respondendo a todo mundo aí, galera Deus abençoe você aí Um forte abraço E tamo junto Falou Valeu É nóis